quem disse que Deus não ia me ajudar a me erguer nas profundezas até a superfície da vida mais uma vez estou aqui ressurgindo do nada, do fundo do poço, um sapo no fundo do poço, vi a luz só quando era sol do meio-dia agora eu vou ver a luz todo dia e a lua toda noite falou! Eita, agora solou, tá?